Olá, bom dia a todos. Já podemos falar boa tarde já, né? Bem, para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui nesse evento maravilhoso e poder compartilhar um pouco do tanto de coisa que eu tenho feito, a nossa comunidade tem feito, o tanto que eu tenho crescido, aprendido e conseguido contribuir também com a comunidade. Porque, para mim, uma coisa que é muito importante na minha vida, além do meu crescimento, é contribuir para o crescimento de outras pessoas. Isso me faz muito feliz. Eu costumo dizer que me faz mais feliz do que ganhar dinheiro. E hoje o que eu tento fazer é ganhar dinheiro fazendo isso que me faz feliz. E eu tenho conseguido, graças a Deus. E eu só consegui isso, boa parte dos resultados que eu tenho hoje, foi devido à comunidade onde eu convivo, as pessoas que eu conheci nessa comunidade. E eu estou aqui hoje para tentar compartilhar um pouco com vocês de como tem sido isso, de como isso aconteceu, um pouquinho dessa história. É muita coisa que aconteceu, mas eu vou tentar passar um pouco para vocês. Bem, como criar e manter uma comunidade? Uma comunidade de quê? Aí as pessoas é que escolhem. No nosso caso, a gente tem uma comunidade que fala de inovação, de tecnologia, que desenvolve pessoas. Esse está fraquinho. Isso, beleza. Bem, eu sou agente de inovação da Favag, é uma faculdade lá da minha cidade. Também eu sou embaixador da comunidade Minasap. Eu sou empreendedor social. Trabalho com empreendimentos que visam atender demandas da comunidade. Eu estou cursando licenciatura em computação pelo Instituto Federal, formato EAD. Tem uma galera boa do Instituto Federal aí, né? Levanta a mão aí quem é dentro do Instituto. Bacana, beleza. Eu estive como agente de inovação do programa Minas Digital, da Sedects. Um programa bem bacana que a gente tem, que desenvolve uma série de ações nas regiões. Temos alguns agentes de inovação aqui, levanta a mão da equipe. É algo que me ajudou muito a crescer. E aumentar o meu poder de impacto e o meu poder de contribuir e ajudar as pessoas. De formação, eu sou técnico de informática pela Escola Técnica de Montes Claros. E consegui me especializar na parte de rede, infraestrutura, computação nas nuvens. E produtividade usando a tecnologia. Aí foi vários cursos que eu fui fazendo. Sou proprietário de uma empresa de tecnologia, que é a Solutijan. É uma empresa que eu presto consultoria, assessoria e dou assistência técnica na área de tecnologia da informação. Sou embaixador da comunidade Minas Apo. Eu tenho um projeto, Caxinguelê, é uma startup social, que trabalha com reciclagem de lixo eletrônico. E a gente aproveita o lixo eletrônico para desenvolver a cultura maker. Quem aqui já viu falar da cultura maker, levante a mão. Só para me entender, assim, quem tem domínio sobre o tema. Beleza. Makers são fazedores, né? Pessoas que querem fazer coisas. E a comunidade de Caxinguelê é um projeto, né? Esse projeto nosso nasceu da comunidade Minas Apo. A gente aproveita lixo eletrônico para ajudar crianças e jovens a desconstruir coisas, a desfabricar coisas, a aproveitar os componentes eletrônicos para aprender a malinar, aprender e conhecer um pouco mais sobre tecnologia. Quem quiser, meu número está aqui. No final, pode pegar comigo também, tá? Eu estou sempre disponível. Sempre que tiver qualquer coisa que eu puder estar ajudando, as pessoas podem me procurar, qualquer um de vocês, que eu vou ajudar com o maior prazer, tá? Inclusive, tudo que eu vou apresentar para vocês, se alguém quiser replicar ali no bairro dele, na comunidade dele, onde a pessoa vive, na cidade, pode contar com a gente, tá ok? Eu vou dar um jóia para você e você passa aí, porque aqui não está passando, não. Bem, eu sou casado, essa é minha esposa, Flaudejane, a gente é casado há sete anos. Esse é meu filho, Paulo Ariel. Eu digo que quando eu virei pai, eu virei homem de verdade. Tipo, eu comecei a entender o verdadeiro valor das coisas, comecei a dar mais valor à questão do dinheiro, mais valor à questão das pessoas que desenvolvem próximo da gente, aquele espírito paterno, né, de pai, começou a florar. E quando eu casei, é que eu comecei a construir as coisas de verdade, porque antes de casar, eu gastava muito dinheiro à toa, e aí depois que eu casei, eu comecei a ter juiz, eu criei juiz, mas foi depois que eu casei. Gosto de praia? Quem gosta de praia? Bora juntar depois para a gente ir para a praia, galera? Quando junta, fica tudo mais fácil. Eu gosto muito de praia, gosto de... Eu tenho um hobby de fotografia também, ainda pouco explorado, mas eu gosto de tirar foto, de mexer com fotografia. Gosto de jogar dominó. Quem gosta de jogos de mesa e não eletrônico? Joga de baralho, ludo, banco imobiliário. O OI, quem joga o OI? Bacana. Gosto de dirigir carro, andar de bicicleta. Quem gosta de andar de bike? Beleza. Eu gosto muito de natureza. Eu amo natureza, gosto de roça, gosto de fazenda. Se eu pudesse ganhar o dinheiro que eu ganho na cidade, na roça, eu já estaria morando na roça. O difícil é convencer a esposa a morar lá, né? Mas, assim que eu conseguir, se Deus quiser, eu pretendo morar próximo da cidade, mas na zona rural. Eu amo natureza, eu gosto demais, né? Bem, eu sou apaixonado por inovação e tecnologia. Sou tarado, assim. Eu amo tudo que tem desrespeito à tecnologia, à inovação, à cultura maker e dos fazedores. Eu gosto demais, galera. Isso começou quando eu comecei a mexer com aeromodelismo. Eu comecei a ver uns aviãozinhos em uns lugares lá próximo da minha cidade, de isopor. Comecei a descobrir como é que aquilo funcionava. Comecei a entender um pouquinho sobre a parte elétrica, sobre a parte de combustão. E aí eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo. E, a partir daí, eu me interessei mais pela parte de eletrônica, pela parte de tecnologia, né? E sempre gostei de participar de eventos de tecnologia. Então, sempre que está tendo algum evento de tecnologia, alguma coisa, eu faço o possível para participar. Eu só não participo se realmente não tiver como eu participar. Eu atuo diretamente, as minhas atividades do dia a dia, do meu trabalho, eu atuo diretamente para desenvolver a comunidade, para incentivar pessoas a utilizar a tecnologia, utilizar a inovação. Uma das minhas missões de vida é utilizar a tecnologia para ajudar as pessoas a resolver os problemas dos dias a dia a dia delas. Então, eu faço isso de forma proativa, buscando a pessoa, quando eu percebo que tem algo que dá para ela usar uma tecnologia de alguma forma. Às vezes, é uma coisa simples, talvez, Google Agenda. Às vezes, é uma coisa simples como o Google Fotos, para quem, às vezes, perde as fotos, procura uma foto e não encontra. Então, essas coisas eu faço o possível para compartilhar e contribuir com as pessoas. Eu moro em Janaúba, norte de Minas, e atuo também nas cidades próximas. Então, qualquer cidade próxima, às vezes, até mais distante, quando me pede, quando me procura para dar uma palestra, contribuir de alguma forma, se eu puder, eu vou com o maior prazer. Eu amo fazer isso, porque eu aprendi muito participando de palestras, onde eu aprendi muito com elas. Eu sou treinador e mentor de alguns jovens, que a gente conseguiu fazer com que se empoderasse financeiramente, ou seja, usassem o conhecimento, buscassem o conhecimento, e usassem esse conhecimento para aprender a ganhar dinheiro com isso. De forma simples, é só simplesmente desenvolver a perícia, de que forma, estudar e praticar, estudar e praticar a área que interessa, e aí as oportunidades começam a aparecer. Então, às vezes, chega um jovem lá que, pô, eu não tenho serviço, eu não tenho emprego, eu não ganho dinheiro, e eu só dou algumas dicas, eu só peço para estudar, direciono para alguns sites, para alguns conteúdos, alguns cursos, eles começam a fazer, e aqueles que se dedicam de verdade, com certeza, as oportunidades chegam para eles. A gente está tendo alguns cases muito bacanas de alguns jovens, que já ganham dinheiro já, que a gente já consegue conectar com empresas, com projetos bacanas, e que já ganham ali seu dinheiro utilizando a tecnologia e a inovação. Bem, agora eu vou falar um pouco de mim aí, agora eu vou falar sobre a comunidade Minas Apo. A comunidade Minas Apo, o que ela é? Ela é um estado de espírito, de pessoas que querem dar um up na sua região, um up onde moram, onde trabalham, querem, de alguma forma, contribuir para melhorar. Então, esse up, ele tem um duplo sentido, ele quer dizer para cima, a pessoa que é para cima, representa a nossa região, norte de Minas, representa onde a nossa comunidade nasceu. E o que a gente busca é juntar pessoas para falar sobre empreendedorismo, sobre a cultura maker, de que a gente pode fazer, fazer o que quiser, fazer qualquer coisa. Nós somos capazes, sim, nós temos condição de fazer. E é muito simples, é só juntar pessoas. E o que a comunidade representa é um grupo de pessoas, um network, uma conexão de pessoas. É alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que sabe alguma coisa. E aí, quando a gente precisa de alguém que sabe alguma coisa, você vai procurar essa pessoa, vai ter essa conexão. E aí, a gente faz uma série de atividades. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é um pouquinho de tudo que a gente tem feito. A comunidade Minas Apo foi criada em 2013, pelo engenheiro da computação Thales Antunes. Inclusive, ele hoje aqui, ele é o responsável pela parte de comunidades. Ele que criou essa comunidade lá, que começou a juntar os jovens, para a gente poder falar de tecnologia, aprender um pouco mais. E de lá para cá, a comunidade, cada vez mais, tem entrado pessoas. E essas pessoas, elas têm aprendido e compartilhado. Então, o que a gente busca, de forma simples, se eu pudesse definir em poucas palavras, o que que tornou a comunidade Minas Apo tão grande, é simplesmente aprender e compartilhar. Então, se cada um de nós conseguirmos aprender algo e compartilhar isso que a gente aprendeu, eu digo que isso é uma das essências principais de uma comunidade, para ela ser criada, para ela se manter viva, e conseguir ter ações orgânicas, ou seja, que aconteçam de forma natural, sem ter uma única pessoa por trás dela, ou uma única pessoa para fazer tudo. Aqui, por exemplo, o Instituto Federal é um grande parceiro nosso. O Instituto Federal, sempre que ele convida qualquer membro da comunidade nossa, a gente tenta fazer o possível para participar, para ajudar, para colaborar nos eventos. A gente nem faz questão de aparecer. Ah, aparece aí Minas Apo. A gente não faz questão dessa parte. A gente quer ajudar da forma como a gente conseguir. E é lógico, a gente aprende muito com isso. O contato que a gente tem com o Instituto Federal, nos ajuda muito a aprender bastante, e a desenvolver os nossos conhecimentos. A comunidade Minas Apo começou aí. Eu vou dizer, eu coloquei essa foto até lá na primeira tela de abertura. Foi aqui que ela começou. Foi quando algumas pessoas que trabalhavam com a parte de informática da prefeitura, começou a fazer um seminário de informática, de tecnologia. E o que se fazia nesse seminário? Apenas escolhia um tema, e nesse tema a gente falava de informática, e compartilhava sobre coisas de informática, coisas da tecnologia. E aí a gente começou a perceber que tinham pessoas que interessavam pelo tema também. E a gente começou a descobrir o quê? Que quando você fala de um tema, você começa a descobrir quem gosta daquele tema também, e que às vezes está muito próximo. Então, dentro da instituição de ensino, acontece muito isso. Às vezes na mesma sala tem dois jovens, duas crianças ali que gostam de robótica, mas elas estão totalmente desconectadas. Às vezes até uma sentando do lado da outra, mas elas não sabem que gostam de robótica e que têm interesse. E às vezes a gente vai ali, faz uma atividade de robótica, e está lá os dois. Ou eu não sabia que você gostava de robótica. E foi nesse seminário que começou a comunidade. A comunidade começou aí. Foi nesse seminário que começaram a fazer eventos para falar de robótica, de internet das coisas, de inteligência artificial e por aí vai. E aí a gente veio com a questão de introdução à robótica. O que a gente fazia lá? Simplesmente pegava um ferro de solda, explicava como usar para não queimar a mão, pegava um estanho explicando como é que serve para utilizar ele, como é que faz, alicate, ferramentas, simples assim. E levava para lá. E quem tinha interesse em trabalhar com robótica, tinha acesso a isso, de forma muito simples. Muito descomplicada, totalmente acessível. Quem quisesse ia lá e participar. Não tinha nem o que fazer inscrição, nem nada. A partir daí a gente começou a conectar pessoas. Esse aqui mesmo, o Guilherme Robert, ele estava desde a fundação, está aqui hoje. É um dos grandes responsáveis por manter a comunidade viva. E ali já era ele lá no início, aprendendo a mexer. E hoje ele já faz atividades e palestras, ensinando o que ele aprendeu. Igual eu falei, aprender e ensinar. E ali começou. Aqui, por exemplo, é o Matheus. Não deu para ele vir dessa vez, infelizmente. E a gente costuma brincar que ele é o mascote nosso lá. Bem novo, ele já começou a participar e já começou a aprender a programar. E a gente ensina a programar, gente, no Ctrl-C, Ctrl-V. É copia e cola. E aí vai entendendo as partes do código e por aí vai. E aí ele já começou a, inclusive, dar palestra, ensinando a utilizar programação e robótica. E é muito simples. É só fazer workshops que são, disponibilizar componentes para o pessoal ter acesso. Saber o que é um sensor de temperatura, o que é um diodo, o que é um LED. Só de fazer isso já desperta a atenção. A pessoa que tem alguma dúvida, conversa com alguém que sabe e a coisa vai andando. É minicurso em robótica. A comunidade de Minas Rápido começou a participar mais ativamente da Campus Party, lá em Recife. Tá, eles começaram a participar um pouco mais ativamente. Começaram a dar palestras. E aí o que a gente aprendeu? Ah, por que não palestrar? Por que não vir aqui na frente e falar? Gente, eu tinha vergonha pra caramba. Eu gaguejava pra caramba. E hoje eu falo pelos cotovelos, tem que tomar cuidado, senão eu estoura o tempo. E eu não tenho mais vergonha. Tipo, a vergonha foi embora, foi pro ralo. Tem hora que eu preciso procurar ela ali pra ver se eu me controlo um pouco. E o que a gente tenta fazer na comunidade é incentivar pra que mais pessoas palestrem. Ou seja, simplesmente compartilhe com as pessoas o que é que eles já sabem. E a gente tem conseguido fazer isso em diversos eventos. Fazer com que membros da comunidade comecem a fazer palestras, a compartilhar o conhecimento e o conteúdo. E de forma orgânica, e de forma descentralizada. E não só na nossa cidade. Esses dias mesmo eu fiquei feliz pra caramba quando eu acordei. Eu vi que lá no Importeirinha, o Simon, que é um dos embaixadores, junto com outros membros da comunidade, estavam lá fazendo um evento da Indústria 4.0. Seminário maravilhoso. Só dentro da sala de aula e convidando pessoas pra participar lá. Tudo bem que é uma ação dentro da sala de aula, mas é fantástico. Foi feito por eles, eles que já estão compartilhando e desenvolvendo ações. E essa questão de palestrar, ela é importante. A gente tem que aprender e compartilhar. Latino Air, a gente começou a fazer caravanas pros eventos desde 2014, que a comunidade de Minas Aves junta pessoas que querem ir pro mesmo lugar. Quem é que gosta de praia aí, que eu tinha perguntado, que levantou a mão? A gente fez isso pra perguntar a questão do software livre, quem gosta de Linux e tudo. E já que eu vi algumas pessoas levantando a mão, a gente chegava e conversava. Tipo assim, vamos fazer uma caravana pra ir pra praia? Foi o caso ali. Vamos fazer uma caravana pra ir pra Latino Air? Ah, o que que é Latino Air? Pessoal não sabia, a gente ia conversando, ia explicando. E aí a gente começou a ir. E aí foi onde é que eu comecei a dar a minha primeira palestra. Guilherme Hobbes também tava lá, deu uma palestra de robótica nas escolas públicas, que inclusive é algo que foi uma sementinha plantada, foi desenvolvendo, e hoje ele mesmo vai falar um pouco do que que ele faz. E o engraçado é que começamos a lotar salas. Isso foi bacana, porque a gente falava de temas interessantes, e aí a gente começou a lotar a sala. E isso nos dá felicidade. Tipo, a gente sai lá do Norte de Minas, de uma cidadezinha do interior, que antigamente a gente pensava assim, que já na UBA, num evento grande e tal, nós ali do interior, a gente não tinha aquele sentimento de merecer e de ser capaz. E dentro da comunidade, o que a gente tenta com os jovens, é falar pra eles que eles merecem estar nos grandes eventos, merecem estar em locais maravilhosos, em lugares com muita coisa bacana, com gente boa, e eles são capazes de estar lá, inclusive no palco. E a gente começa a fazer de forma simples, que é ensinar ele a compartilhar o que ele sabe com alguém do lado. Pra gente conseguir fazer e levar pessoas pra eventos bacanas, compartilhar conteúdo. A gente tem uma preocupação muito grande com o público infanto-juvenil, com os jovens, com as crianças, porque eles estão tendo um acesso muito precoce à internet. E tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, a gente sempre tenta trabalhar falando pra eles como usar a tecnologia pra se divertir e aprender ao mesmo tempo. O Instituto Federal, sempre que tem alguma semana de informática, nos convida, a gente vai e participa. Diamantina, Almenara, Porteirinha, várias cidades. Sempre que chama, a gente vai e participa. Aqui, por exemplo, a gente ensinando a utilizar hardware livre, a gente faz atividade de forma muito simples. E, pessoal, a gente não tem estrutura. O que a gente faz? A gente procura alguém que tem. Então, a gente precisa de um lugar com ar-condicionado, um projetor e uma sala. A gente sai procurando, sai perguntando quem tem, onde é que tem. E aí, a gente descobriu a WITEC. Na época, eu não conhecia, eu estava procurando um lugar pra dar palestra, descobriu a WITEC lá, ele disponibilizou o espaço pra gente e pronto. A gente começou a usar a WITEC pra poder fazer as atividades e os nossos cursos. aí, ó, Matheus. O que a gente tenta trabalhar, pessoal, é fomentar o Open Hardware e o Open Source, que é o código aberto, o software aberto, porque aí fica tudo mais fácil. A gente pega um computador ruim que consegue rodar um software livre, gratuito, mais leve, compartilha. Ao compartilhar, as pessoas aprendem um pouco mais sobre aquilo que está aberto. E o que a gente tenta fazer o possível é usar a cultura do Open Hardware e Open Source. E de forma fácil, de forma simples, compartilhada. Fazer atividades ensinando sobre algoritmo e linguagem de programação. De forma simples, pega uns computadores ali e começa a explicar o que é um algoritmo, começa a explicar um pouquinho do que é uma linguagem de programação, como é que você consegue conversar com a máquina, e se você pudesse mandar a máquina fazer uma coisa, o que você faria? Como você pode fazer isso? De forma simples, o Scratch, que é uma linguagem que a gente usa muito para fazer isso. Quem aqui não conhece o Scratch, levante a mão. Quem não conhece? Quem não conhece, vale a pena entrar lá e pesquisar. É um site, gratuito, funciona em tablet. Crianças a partir de 4 anos de idade, eu coloquei 8 ali, mas já está agora bem mais baixo. Um tablet com uma criança de 4 anos de idade, ele consegue brincar juntando blocos. Meu filho tem 4 anos de idade, eu peguei um tablet lá e aprendi ele a juntar os bloquinhos para fazer uma historinha. É muito legal. E você faz a programação juntando blocos, sem digitar nenhum código de programação. Você vai juntando blocos e a gente utiliza isso lá. Inclusive, o Scratch, eu aprendi em uma palestra da Campus Party. E a gente tenta replicar lá. Aqui é o professor Felipe César, do Instituto Federal, ensinando a fazer o Flippi Bird, que é aquele jogo do passarinho. Então, a gente pega a estrutura da Witec lá, por exemplo, solicita ela, alguém para dar palestra, junta a galera e a gente começa a fazer. de forma bem simples. Manutenção, quem gosta da parte de manutenção aqui? Quem gosta dessa parte de assistência técnica? Trocar peça? Quem gosta aqui da parte de manutenção? Eu ganho dinheiro hoje montando servidor e montando infraestrutura de rede. Eu aprendi com trabalho voluntário. E o que a gente tenta fazer nessas atividades é ter os computadores para montar. Nesse dia aqui, por exemplo, era uma sala da Witec que ganhou computadores e a prefeitura não tinha condição de ir lá montar. Os técnicos estavam cheios de serviço e não estavam conseguindo montar. Aí a gente chamou os membros da comunidade e nós falamos vamos lá montar os computadores? E aí quem tem interesse na parte de manutenção vai lá e ajuda a montar. Simplesmente isso, montar computador. Desmontar, encaixar. A gente percebeu que tinha um problema lá que se ficasse ligado os computadores ia queimar tudo porque faltou uma pasta térmica a gente ensinou quem estava lá a corrigir, a gente corrigiu na hora. Então a gente tenta fazer muito isso. A gente revitaliza telecentros. Quando a prefeitura não consegue atender uma ONG, a biblioteca pública lá, por exemplo, da cidade, a gente junta as pessoas e tenta fazer o conserto algum membro da comunidade. Com isso a gente consegue aprender na prática porque não é só estudar, a gente tem que praticar. E hoje em dia é difícil um jovem ter a oportunidade de desmontar um computador desse, de tentar mexer numa placa. Então a gente tenta fazer o possível para dar oportunidade aos jovens para malinar. E aí a gente começou a fazer grandes eventos. Quanto mais gente foi entrando na comunidade, a gente conseguiu fazer grandes eventos. Como o Arduino Day de 2015. Ele foi o maior evento de hardware livre do mundo feito lá em Janaúba com 900 pessoas. Foi uma experiência maravilhosa. A gente fez com o apoio do Instituto Federal, juntamos muita gente, conseguimos o apoio da prefeitura, de patrocinadores, a gente correu atrás e conseguimos fazer um evento fantástico. E aí daí para lá a gente não parou mais de fazer esse Arduino Day. Em 2016 tornamos fazer, o campus de Janaúba deu ajuda. Para quem não sabe o que é o Arduino Day, gente, é a comemoração do dia do Arduino. Que é a criação dele, é o aniversário do Arduino, que é essa peça aqui. Quem não conhece o Arduino, levante a mão. Quem não conhece, só para ver aqui. Beleza. Quem não conhece, pode pesquisar na internet, vocês vão achar uma infinidade de coisas. Quando eu falei lá do Open Hardware e o projeto nosso de lixo eletrônico, a gente pega sucata, motor, ventilador, LED, um monte de peça que é jogado fora e conecta com essa plaquinha aí. Ela faz milagre. Ela faz uma porrada de coisa, né? É um microcontrolador que dá para fazer projetos desde robô, que a gente usa na Olimpíada Brasileira de robótica, controlar irrigação, um monte de coisa. E a pessoa aprende mexendo, vai futucando. A primeira impressora, eu fiz uma mini impressora usando o Arduino e eu não sabia como fazer. Eu só fui seguindo o passo a passo da internet e consegui fazer. e daí para lá a gente vai sempre aprendendo um pouco mais. 2017, uma parceria com o Instituto Federal que nos ajudou lá também. Aqui foi na Biblioteca Pública. A gente estava procurando um lugar, pediu a Biblioteca Pública da cidade. O Arduino Day 2018, a galera juntou lá, Guilherme, Simon, eles pegaram e conseguiram pedir a Câmara dos Vereadores. Isso aqui é a Câmara dos Vereadores, onde o pessoal normalmente só fala de coisa ruim, só vai lá para brigar, aquelas coisas todas. mas a gente está ali, ocupando o espaço e estando próximo. Inclusive, nesse dia, teve uma caravana do Instituto Federal de outra cidade, lá para a cidade. Aí, está ali. Ensinar programação. Aqui é uma aula da OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Guilherme Robert, ele perguntou quem queria aprender robótica do ensino fundamental, ensino médio, para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. E apareceram algumas pessoas interessadas e está ele ali ensinando como programar o Arduino para montar o robô. Na OBR de 2017, a Olimpíada Brasileira de Robótica, a gente já começou a participar. A gente teve o Breno, o Breno veio dessa vez? Não. O Breno não conseguiu vir, mas ele já está ali, pegou placa, lixo eletrônico, ferro de solda e fazendo o robôzinho dele. Nesse ano ele participou, ele foi o único nesse evento, lá em Mato Verde, que ele que estava construindo o robô. Todo mundo comprou o robôzinho pronto, ele estava começando a construir o robô. A IOT Day, aqui pulou uma foto ali, deixa eu ver se aparece. Beleza. A OBR de 2018, é esse mesmo Breno que estava ali aprendendo, já ensinou outras pessoas esse ano e já ganhou o prêmio maker da OBR na etapa estadual. Então, ele ganhou o prêmio maker já. E hoje ensina outras pessoas a construir o robôzinho. A IOT Day, que a gente fala sobre a internet das coisas, como é que a gente pode pensar na tecnologia conectada aos objetos. Então, a gente bate papo, conversa, troca ideia, quem conhece alguma coisa vai lá e fala. Quando tem semana, aqui, por exemplo, foi o Instituto Federal, lá de Januária, nos convidou na semana da informática lá, a gente foi lá palestrar também. A Scratch Day 2017, a gente teve, aí a gente começou, pessoal, com esse tanto de coisas que a gente foi fazendo, a gente conseguiu amostrar de forma real o que a gente estava fazendo e que não tinha interesse financeiro, tipo, o interesse era ajudar as pessoas. E as empresas começaram a perceber isso. A própria prefeitura, provedor de internet, as instituições de ensino, a gente começou a ter apoio do governo e aí a gente começou, a gente teve o apoio do programa Minas Digital, fui convidado a ser agente de inovação também e a gente começou a fazer muita ação bacana. Teve um público bem grande lá de professores também e aí a gente começou na Campus Party a começar a fazer a caravana do Norte de Minas. Então, a gente junta pessoas, a gente não faz nada sozinho, junta pessoas e falou, galera, vamos fazer uma caravana para ir lá para a Campus Party? E aí a gente fez, começamos a divulgar, a cadastrar a comunidade, procurar as pessoas, procurar as cidades que tinham algum professor, tipo do Instituto Federal, que gostaria de levar alguém e a gente começou a só dar apoio, gente. Dar apoio é muito simples, você tem uma dúvida? Se eu não ser a resposta para ela, deixa eu procurar alguém que sabe. Esse é o apoio que a gente dá. A gente não tem dinheiro para poder falar assim, vamos ajudar a pagar sua ingressa, vamos ajudar a pagar sua alimentação, não tem, mas a gente tenta fazer o possível para facilitar. E aí a caravana do Norte de Minas começou a ganhar força, a gente começou a juntar bastante pessoas e o ano passado, vamos ver se passa. Volta um. É, pode passar, está mais na frente. Pode. Aí a gente começou a fazer aqui na Campus Party São Paulo, a gente começou a participar das oficinas, então sempre que tinha um workshop a gente fazia o possível para participar da oficina. 2015, a gente já começou a levar uma caravana maior, de pessoas para poder participar, a gente começou a divulgar mais o evento, começou a poder fazer com que pessoas entendam o que é, o que tem. Muita gente, cara, ainda pensa que Campus Party é um evento de tecnologia. Não é um evento de tecnologia. É um evento de tecnologia aplicado a todas as áreas do conhecimento, você vai achar a conexão da tecnologia com todas as áreas aqui. Eu achei muito interessante que até para quem gosta dessa parte de exército, de guerras, de história, a gente tem muito conteúdo relacionado a isso, a questão aeroespacial, é fantástico. Então a gente tenta fazer o possível para divulgar o que tem para as pessoas poderem saber e poder participar. passar. Passa aí, por favor. Eu vou te dando um ok, você passa, vai ser melhor. Pode passar. Pode. Está aí, não? Aproveitando a pausa aqui, pessoal, a gente tem muita coisa bacana que a gente foi conseguindo fazer e desenvolver e a gente conseguiu através disso impactar pessoas, atrair jovens e ajudar alguns jovens. Aqui foi a edição de 2016, foi a primeira palestra que eu dei na Campus Party mesmo, no palco da Campus Party, a gente falando sobre a comunidade Minasá. essa já foi a primeira edição de São Paulo que eu tinha ido participar. E aqui a gente conseguiu, ano passado, na CPMG 2, uma coisa assim, maravilhosa, foi ter feito a maior caravana da Campus Party Brasil. Então a gente conseguiu levar mais de seis ônibus para cá, para BH, para a edição do ano passado. Deu um total de 336 pessoas, de várias cidades do Norte de Minas. Então a gente conseguiu fazer isso juntando pessoas, galera. A gente juntou pessoas que queriam ir para a Campus Party, simples assim. Então na comunidade nossa, o que a gente mais tenta fazer é juntar pessoas que querem fazer algo junto e tentar dar apoio. Na Affinity, que foi do ano passado, a gente conseguiu palestrar e a gente ajuda muito a desenvolver a questão das startups, do empreendedorismo digital. Então quando um jovem, uma criança, ele tem a ideia de desenvolver um negócio, a gente dá apoio. A gente quer fazer com que as pessoas produzem tecnologia em vez de consumir e que desenvolva seu próprio negócio em vez de só pensar em vaga de concurso e em trabalhar para alguém. E aí nesse dia a gente já começou a fazer uma atividade bacana, que é o que eu vou fazer aqui agora, inclusive. até para mim não ficar só eu aqui falando, falando, falando também. E, gente, a comunidade Minas Apo não sou só eu, ao contrário, eu sou apenas um membro da comunidade, apenas um embaixador, alguém que tenta fazer algumas coisas. E aqui a gente tem na plateia aqui algumas pessoas, né, que estão na nossa comunidade, que eu convidei para poder falar um pouco sobre sua experiência, não só dentro do Minas Apo, mas dentro de outras comunidades também. Então eu vou chamar e quem tiver interesse é só levantar a mão para poder compartilhar o que ele tem vivido ou na comunidade Minas Apo ou na comunidade onde ele vive. Tá ok? Porque aí a gente vai fazer uma coisa dinâmica. Eu vou convidar aqui a Ana Paula da comunidade Zebu Valley, que é agente de inovação também comigo. Uma salva de palmas, por favor. A Ana, ela está fazendo um trabalho maravilhoso lá na comunidade dela. Ela e os outros agentes e mais alguns embaixadores do Minas Apo estão aqui, de outras cidades. Vai falar para vocês um pouquinho do que é isso, o que é criar a comunidade, alguma coisa relacionada à comunidade que a pessoa tem vivido. Obrigado, Ana. Obrigada pelo convite, gente. Boa tarde. Primeiro, quem aqui tem algum envolvimento com trabalho voluntário na sua cidade? Levanta a mão, por favor. Bacana. Independente de quantas instituições presentes, quantas ações conseguem fazer, uma comunidade só vai se desenvolver se as pessoas acreditarem no potencial, se as pessoas se doarem para isso, se você pegar o seu ego, abaixar ele um pouco e colocar o seu poder de transformação à frente. Eu sou do Zebu Valley, de Uberaba. Uberaba é um polo de genética bovina, então, falar de tecnologia lá no começo era algo um pouco distante. O foco mesmo era desenvolvimento de gado, principalmente Zebu. em 2013, a gente começou um trabalho com um pequeno grupo de empresários que trabalhavam tecnologia. Eu reunia esses empresários e aí eu ouvia quais os problemas que eles passavam. Ah, eu tenho um problema sério de atendimento de cliente. Aí eu bati na porta do Sebrae, Sebrae, eu tenho 10 empresários aqui que estão com um problema para atender o cliente. Qual treinamento que você pode fazer para eles? Isso foi gerando várias conexões. De repente, a gente bateu no parque tecnológico, olha, tem um grupo aqui fazendo tal trabalho, trouxemos mais um parceiro, Instituto Federal e essa rede começou a crescer. Esse trabalho de 2013, a gente nem sabia o que era startup. E aí começou a, a gente fala a rebanhar, começamos a rebanhar mais ovelhas para o grupo, mais gente, mais mentoria, mais empresário para falar, olha, eu acertei nisso, eu errei nisso e a gente começou a crescer muito. Em 2015, a gente participou de um startup weekend em Curitiba para poder levar para Uberaba e resolvemos batizar esse grupo e nasceu o Zebu Valley. De lá para cá, a gente tem hoje 22 instituições representadas, temos uma reunião uma vez por mês de um comitê gestor, estamos para a quarta edição do Startup Weekend agora no final do mês, mais de 30 eventos no bar para falar sobre ciência, tecnologia, empreendedorismo, inovação, popularizando esses temas, levando a informação para as pessoas de forma clara enquanto as pessoas comem, bebem, trocam informação, elas levam conhecimento junto e isso foi fazendo com que essa comunidade crescesse muito. Depois disso, a gente criou um prêmio que chama Fermento da Comunidade. Então, todo mundo que se doa de forma voluntária, que está ali para fazer a transformação, durante o Startup Weekend a gente entrega esse prêmio para alguém com uma forma de, olha, a gente está vendo o que você está fazendo, não desiste, continua. hoje a gente está concorrendo ao prêmio Startup Awards que vai ser entregue agora no CASE em São Paulo, a gente está entre as 10 comunidades mais fortes do Brasil, um trabalho de formiga, um passo de cada vez, a gente tem muito o que aprender, por isso que esses eventos são muito importantes, façam conexões, falem com as pessoas do seu lado, ah, mas eu nunca vi, de repente, essa conexão pode te abrir várias outras portas, então, uma ação que você fez aqui agora, disponibilizando seu tempo para vir para a campus, lá na frente você vai colher o fruto dela, vai trazer alguma outra ação positiva para a sua cidade. De 2013 até agora, o Beraba já subiu 26 posições no ranking de cidade empreendedora, tudo isso com trabalho voluntário, não tem CNPJ, ninguém tem cargo nenhum, todo mundo faz isso por amor. Então, se o Beraba, lá no Triângulo Mineiro, bem longe da capital, com uma galera que só pensava em desenvolvimento de gado, em agronegócio, a gente conseguiu avançar tanto, imagina o que vocês podem fazer na cidade de vocês, cada um contribuindo de uma maneira, ensinando programação para criança carente, ensinando empreendedorismo, eu falo uma coisa que a gente aplica muito lá, que é quem é faixa, não precisa esperar ser faixa preta para ensinar nada para alguém, quem é faixa branca pode ensinar para quem não tem faixa nenhuma, então, você sempre tem alguma coisa que você pode compartilhar, então, se eu posso deixar uma dica aqui para que vocês façam uma comunidade, para que ela se mantenha, para que ela cresça, é isso, não tenha vergonha, não tenha medo, não deixe o seu ego falar, não, eu sei, eu vou guardar para mim, compartilhe, isso vai trazer uma série de coisas boas, fazer uma onda boa, eles vão desenvolvendo, conheci o trabalho de perto do Minas Apes, sou apaixonada pela comunidade, assim, só um exemplo mesmo de mostrar que o norte de Minas é forte em tantas coisas, antes desconhecidas, e eu quero ver depois várias outras comunidades, vários outros cases que nasceram daqui porque vocês estavam dispostos a compartilhar. Queria chamar o Rafa agora para contar um pouquinho da BUS, que é de Patos de Minas, e obrigado a todos, nos vemos em breve. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou com uma missão um pouquinho difícil, de falar depois da Ana, que é uma referência para a gente hoje na questão de comunidade. Bom, eu sou representante da BUS, a comunidade BUS surgiu há mais ou menos há um ano e meio, e a gente vem atuando, realizando, levando a questão de empreendedorismo e inovação no território noroeste. Então, a gente pega ali Patos de Minas, Paracatu, Rio Paranaíba, por ali. Bom, e é basicamente isso que a Ana falou, é a questão de se doar, é a questão de fazer um trabalho e acreditar naquilo que você está fazendo. não existe, ah, é porque eu não tenho nada para doar, eu não sei o que posso ajudar. Você sempre vai ter alguma coisa para você falar, você sempre vai ter algo para você ajudar. Seja na organização de um evento, seja fazendo uma mentoria para novos empreendedores que estão entrando no mercado, seja fazendo palestras, ou simplesmente realizando, participando das atividades das comunidades. Então, hoje, a comunidade Buzz já atua com alguns eventos, o principal evento que a gente tem lá é o Conecta, Conecta Patos, que tem como objetivo promover um espaço de conexão entre as empresas tradicionais de Patos, essas empresas estão querendo levar inovação, estão querendo falar um pouquinho mais sobre inovação com as empresas básicas tecnológicas e startups que estão surgindo lá na região. Então, a gente cria esse espaço onde a gente leva empresários mesmo que não tem um certo destaque, que estão começando agora com suas empresas para poder contar um pouquinho das suas histórias. Então, é um evento que fala mais da questão multiforcional mesmo. Tipo assim, olha, eu estou aqui, eu estava ali no banco da faculdade junto com você e estou aqui hoje empreendendo, você também pode, você pode correr atrás, você pode fazer aquilo que você acredita e mostrar também para o empresário que está lá e falar para o pessoal, peraí, eu estou aqui, presta atenção em mim, vamos fazer negócio, acredita em mim, investe em mim que eu tenho um bom produto. Então, basicamente, a função hoje da comunidade é isso, é fazer conexão, é fomentar a questão do gift first, gift back, ajudar para ser ajudado. Então, realmente, essa é a principal missão hoje da comunidade Buzz. A gente é um pouquinho embrionário, a gente segue um pouquinho dos passos lá da Zebul, a gente está lá bem pertinho um do outro, então a gente até tenta um pouquinho fazer essa conexão com o pessoal da Zebul para a gente fazer eventos e até mesmo trazer o pessoal para ajudar a gente um pouquinho lá. Está ok? Para falar um pouquinho agora para a gente, queria convidar a Aretuza, que vai contar um pouquinho da região dela. Obrigada. A minha região fica no leste de Minas, é a região Rio Doce, governador Valadares. E a principal coisa que tem para falar para vocês é buscar parcerias, que nós estamos bem no começo, somos mais que embrionários aí, bem mais que eles, nós começamos no final de 2016 com um evento maior e tentamos ações menores para ir resgatando essas pessoas que foram pelo evento maior. Então a gente chamou atenção de alguma forma, mas as pessoas vão sempre pelo que é maior. Então os eventos menores a gente tem sempre menos pessoas, 10, 15, 20 pessoas, porém essas pessoas saem de lá impactadas. Então não é porque tem menos pessoas que o nosso trabalho é menor. Muito pelo contrário, a nossa ação é muito maior quando tem menos pessoas. É buscar de um em um e ir atrás dos parceiros, universidades, Sebrae, que é um grande parceiro nosso, a FIENG lá abraça todas as nossas ideias. Então só buscar essas pessoas para perto, para estar junto ali, que foram quem segurou na nossa mão desde o começo. Hoje a gente faz alguns encontros, é interessante fazer os meetups, que a gente chama, os encontros nos bares, porque você traz todo mundo para um ambiente em que não há hierarquia. Eu não estou dentro de uma universidade junto com um professor, eu não estou dentro de uma empresa junto com um diretor, com um presidente. Eu estou em um bar conversando com outras pessoas que estão ali também para conversar comigo. Então trazer os empresários, trazer as instituições para dentro de ambientes em que todos ficam no mesmo nível, acaba-se a hierarquia, e até nas startups a gente trabalha muito a horizontalidade das coisas, acaba-se com essa hierarquia vertical. Então trazer todo mundo para um ambiente em que está livre para falar, em que um estagiário não tem medo de falar perto de um diretor, isso trouxe a experiência, porque não é porque ele é estagiário que ele não tem nada para ensinar também, muito pelo contrário, a vivência dele ali na parte que ele trabalha é muito importante, porque o gestor não está vendo isso. Então trazer todo mundo para o mesmo ambiente foi importante para a gente, para os empresários começarem a perceber onde que eles estão errando também. É isso aí. Agora para falar um pouquinho a experiência que tem sido estar dentro da comunidade de Minas Ape e fazer alguma coisa de forma voluntária pela comunidade de Minas Ape, eu gostaria de convidar aqui todos os embaixadores e os membros da comunidade de Minas Ape que estão ajudando a manter as atividades lá. Por favor, Gui. Vem, Guilherminho. Bem, Gui, você é um dos fundadores, estava lá desde o início. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a criação, como é que foi que você entrou na comunidade, como é que foi, o que que te motiva a estar aí de forma voluntária, ajudando e contribuindo com a comunidade, esse trabalho árduo que você teve para trazer a caravana para cá esse ano. Conta aí para a gente um pouquinho. Primeiramente, boa tarde e... Ô! Ô! É a corda. É... 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 Prazer, meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, para quem me conhece, meu nome também é Guilherme, então eu estou lá no Minasap desde o dia 1, o day 1, desde o primeiro dia. É... Aquele seminário que mostrou aqui foi realizado na minha escola, eu estava ajudando na organização dele. E... Eu era aquele aluno que sempre fui assim, que ficava olhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, não prestava atenção. Aí, no outro dia daquele seminário, eles dão um minicurso e chamou eu e mais dois colegas que falaram assim, eu quero ensinar algumas pessoas robótica. Aí, pegou e a professora falou assim, vou te dar os melhores. Ele falou assim, não quero os melhores. Aí, o pior era eu. Aí eu fui. Certo? E de lá para cá, aconteceu muita coisa na minha vida, são quatro, quase cinco anos de comunidade. É... Quando eu estava lá na robótica, fiz amigos muito que eu levo para a vida toda. É... Não chegamos a ir para a Olimpíada Brasileira de robótica, por falta de recurso. A gente estava começando ainda, certo? Mas, com isso, é... Quando eu tinha 16 anos, Thales estava indo para a Latinoé, aquela de 2014, eu falei assim, eu quero ir. Aí ele falou assim, você só vai se você for palestrante. Eu falei assim, então tá, deixa comigo. Aí, no último dia que eu tinha para submeter palestra, eu submeti. E, na sexta-feira, a gente viajava na segunda caravana, porque é muito tempo de viagem, né? De Janaúba, do norte de Minas, até Foz do Iguaçu. Aí, me aprovaram a minha palestra, eu não tinha dinheiro para ir, fizeram a vaquinha e eu fui. Foi a minha primeira palestra, eu tinha 16 anos, fui falar de robótica nas escolas públicas, eu vim de escola pública, eu quero que a robótica se torne matéria obrigatória nas escolas públicas, eu sei como isso transforma, eu sou a prova disso, certo? E, de lá para cá, eu fiz muitas coisas, trabalhei na Campus Party, eu vou dar dois workshops aqui na Campus Party de Internet das Coisas, que é a área que eu atuo hoje. Trabalhei na Campus Party, palestrei na Campus Party de Rondônia, agora acabei de voltar de Foz do Iguaçu na Latinoé de 2018, fiquei dois anos sem ir, agora eu voltei de novo para dar workshop. Então, a comunidade, para mim, várias pessoas deram vários significados aqui para a comunidade, para mim, comunidade é pessoa, pessoas, só isso, você não precisa de mais nada, você tem pessoas se reunindo, a Campus Party, para mim, também são pessoas, as pessoas que eu conheci aqui que eu vou levar para a vida toda. E disso, de eu aprender robótica, eu ensinei robótica. O Breno foi um dos meus alunos, que a gente não chama de aluno porque ele não é aluno, ele é igual a mim, certo? E, nessa, eles foram vice-campeão da etapa regional e na parte do mineiro, eles pegaram o prêmio maker, que para a gente, que é uma comunidade de makers, de fazedores, é um orgulho muito grande, porque a gente busca isso. Eles não tiveram uma peça comprada no robô, ou seja, só os sensores, o resto foi tudo fabricado, ou seja, eles fizeram na mão, na raça, a programação, tudo, então, eu fico muito feliz com isso. E, no general, a gente faz vários eventos que estão passando aqui, aqui são eles, foram premiados lá, certo? A gente já realizou o Minasap Game Jam, reunimos 300 pessoas para uma Game Jam, que é uma companhia de fazer games e jogar, e, além de, estou no Arduino Day, sou organizador hoje do Arduino Day, depois que o Thales veio trabalhar na Campus Party, eu meio que tomei a frente lá na comunidade, e, Arduino Day, IoT Day, Scratch Day, a gente faz o Any Game Geek Festival, que é um evento de games, que junto com o Simon, principalmente o Simon, esse evento é o Simon, que toma frente, então, ele está lá em Porteirinha e ajuda a gente muito, e faz duas caravanas que eu estou, a gente tem a caravana do Norte de Minas, que começou o ano passado que o Diego organizou, e eu organizei a caravana para a Campus Party do Brasil, que foi em São Paulo, e agora eu também organizei essa caravana, então, eu estou lá, sempre tentando animar o pessoal, trazer o pessoal para o evento, e sempre tentando fazer eles também subir aqui no palco, igual o Guilherme, igual o Simon, para a gente passar o conhecimento, passar tudo para frente, porque o conhecimento a gente tem que passar, então, é isso, obrigado. Uma salva de palco, pessoal. Boa tarde, meu nome é Guilherme, Guilherme Silva, e eu entrei no Minas, já tem uns quatro anos, desse tempo para cá, eu já aprendi muito, já ensinei muito também, não tanto quanto o Guilherme, Diego, mas eu já ensinei bastante também, já fui voluntário também no Caxinguele, por um bom tempo lá, Diego me ajudou com muita coisa também, e é isso. Boa tarde, meu nome é Simon, eu sou acadêmico de sistemas de informação do Instituto Federal, do Norte de Minas Gerais, eu conheci a MinasApp, através do Arduino Day 2015, e vendo aquilo ali, eu dei aquele desejo no coração, de estar vivenciando aquilo, de querer estar buscando conhecimento, de ver como a comunidade funciona, e eu fui atrás, então eu conheci a MinasApp quando eu estudava na UFVJM, que eu cursava Ciência e Tecnologia, e desde dali, como eu comecei, conheci também o Caxinguele, e foi envolvendo aquilo ali, e é um amor que a gente considera, porque é um conhecimento que você tem, você passa para o próximo, conhecimento que outras pessoas têm, passa para a gente, então a gente passa sem ter, como assim, concorrência, sem pensar em uma coisa com a outra, porque o espírito de comunidade, é você compartilhar um conhecimento com uma pessoa, sem esperar nada em troca, é simplesmente você passar o que você sabe, e a outra pessoa passa para você, e isso é muito legal, então eu tive a oportunidade, de fazer, ajudar na GameJump, que teve esse ano, fazer o evento do Any Game Geek Festival, foi um evento que foi turbulência, que não ia nada dar certo, e a gente juntou a galera toda, e montamos um evento, que nunca teve isso na nossa região, que é um evento de anime, de jogo, e então o pessoal enlouqueceu ali, e foi a Muvuca lá, e foi aquela coisa bacana, mas assim, entre aspas, vou colocar uma mini experiência da Campus, porque a gente tentou colocar tudo, a gente colocou, desde workshops, a gente colocou estandes de jogos, vendas de coisas, então teve muita coisa legal, muita coisa bacana, e o pessoal gostou, e está querendo mais disso, então a comunidade, isso não existia na nossa região, então ou seja, também é uma coisa muito gratificante para mim, porque foi através da MinasApp, que eu consegui vir para a primeira Campus Party, que foi a Campus Party Minas, a segunda Campus Party Minas, fui para a BR, nesse ano, estou vindo para cá de novo, e ainda tive a oportunidade, de trazer 27 pessoas da minha cidade, que não tinha experiência nenhuma, sobre a Campus, e estão vivenciando isso hoje, então é uma gratificação que eu tenho dentro de mim, para poder estar contribuindo para a comunidade, contribuindo para o crescimento das pessoas, em questão de aprendizagem de tecnologia, empreendedorismo e outras áreas afins, e é isso mesmo. Boa tarde, campuseiros, eu sou o Edu Souza, eu só vou interrompê-lo um pouquinho, que é o seguinte, pessoal, se vocês acompanharem lá, os últimos dois anos, tem muito vídeo sendo produzido, muito efeito bacana, e esse cara aqui, que é o nosso videomaker, o nosso fotógrafo, ele que esbagaça na parte de audiovisual lá, então a gente sempre teve dificuldade, de como registrar os momentos, e ele vem lavando lá, com o trabalho maravilhoso que ele tem feito. Valeu, cara. Eu sou o Edu Souza, tenho 17 anos, como o Diego disse, eu sou o videomaker, quando eu entrei para a comunidade, eu fui influenciado por um primo meu, e ele me influenciou a trabalhar na parte da robótica, de conhecer a robótica, foi aí que eu conheci a OBR, a Olimpíada de Robótica, só que, durante esse caminho, eu desviei um pouco o meu foco, em vez de eu estar dando foco para a robótica, eu acabei me apaixonando por uma coisa que eu sempre tive vontade, que é a fotografia, e desde pequeno eu trabalho na parte de vídeo, então eu consegui, através da câmera, do equipamento que o Diego me forneceu, até mesmo até hoje, eu tenho muito a agradecer a você, se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje, e eu comecei a desempenhar o meu trabalho, de vídeo, de editor de vídeo, eu fui para fotógrafo, de fotógrafo eu fui para editor de coloração, onde eu sei toda grade de coach que hoje trabalha, principalmente no cinema, e agora eu pretendo tirar isso tudo que eu sei, principalmente da área de efeitos especiais, para se tornar um diretor de cinema. Uhul, diretor de cinema! Então tudo isso, começou a caminhar, por causa desse homem, por causa desse cara, da comunidade, não foi só eu, só fui o pivô. Mas você foi o responsável, Diego. Você foi o responsável. E tudo isso, me desempenhou, ele me influenciou a participar dos eventos, desse Tataque Wicked, o DEV, principalmente a Campus Party, a CPMG 2, a CPBR 11, e através disso eu fui me desempenhando, conhecendo, entendendo, tendo novos contatos, demonstrando o que eu sou capaz de fazer, e isso me fez crescer. E agora eu tenho mesmo, aprimorar o que eu sei, trabalhar com o meu sonho, e ensinar, da mesma forma que Diego ensinou a mim, a que ele me desempenhou, a outros jovens em entrar nessa área. Eu sou o Edu Souza, boa tarde, obrigado. Boa tarde, muito bad, vou ficar por último, logo eu, que não tenho nenhum talento, para apresentar, mas, eu aprendi com a comunidade, que, eles, resgatam pessoas, pessimistas, eu era bem pessimista, antes de conhecer Diego também, ele me mostrou, que eu posso ser capaz, de desenvolver, coisas que eu gosto, nas áreas que eu gosto, ele está me desenvolvendo, nas áreas de designer, e mais para social media, e eu estou tremendo agora, meu Deus, é isso, obrigado. Toma, que eu faço. Bem, e olha que ele fala, que não tem talento nenhum, mas, eu, antes eu era doido, para ir embora da minha cidade, eu era doido, para ir embora da minha cidade, por favor, e, o que que acontecia, para mim, lá não tinha nada, tipo, já na aula não tem nada, aí depois que eu vim para a Campus Party, aprendi, e vi o poder que é de compartilhar as coisas, eu vi o tanto de coisa, que eu não enxergava, o tanto de oportunidade, que existia na minha cidade, fantástico, que não tem nada, assim, eu posso trazer para cá, e ganhar dinheiro, foi o que eu comecei a fazer, e criei minha empresa de tecnologia, apliquei muita coisa, que eu vi dentro da Campus Party, eu apliquei lá, e já ganhei um dinheiro bem bacana com isso, graças a Deus, e aí, o que que acontece, gente, isso, não serve só para mim, serve para todo mundo, aprender e compartilhar, e não é só na nossa cidade, várias outras pessoas estão fazendo, e não sou eu, apesar de volta e meia aparecer eu, é a comunidade, o que eu aprendi, a diferença de uma máquina profissional, para uma máquina vagabunda, pode-se dizer, foi o que eu falei para o Hildo rapidinho, e aí foi ele, e quem trouxe ele pela comunidade, foi quando a gente estava divulgando a robótica, olha para você ver, de robótica, ele está lá no audiovisual, regaçando, e isso que é engraçado, é para quem não conhece, meu nome é Geraldo, eu sou lá de Pirapora, muita gente, quando fala, sou lá de Pirapora, eu pergunto, onde que é isso? Aí eu explico, lá no Norte de Minas, tal, aí eu pergunto, mas o que você faz da vida? Sistema de informação, aí vai lá e pergunta de novo, o que que é isso? Só que com a comunidade, isso já está mudando a nossa região, porque o que antes não tinha nada, hoje já tem uma semente, que o pessoal plantou, e essa semente, ela começa a dar frutos, começa a expandir, por exemplo, eu não sabia o que era Campus Party, eu não sabia o que era Minas Open, eu não sabia o que era comunidade, hoje em dia, além de fazer parte já da Minas Open, eu sou membro também do Pirapora Deves, que é uma comunidade que tem lá na nossa cidade, essa já é a minha terceira Campus Party, esse ano, as três como voluntário, graças ao networking que o pessoal fez, desde com o Tales, desde com o pessoal da Campus, e a Campus Party é isso, a Campus Party é comunidade, então se hoje eu estou aqui, eu vou levar um pouquinho de cada um, a essência de cada um, e a individualidade de cada um, que vai fazer com que fortaleça esse ecossistema de empreendedorismo, de programação, um ecossistema realmente de pessoas que querem o melhor para todo mundo, e como diria o Dado Schneider, que é um grande palestrante, ele já palestrou na BR, na Bahia, hoje em dia, o mundo não é mais na vertical, o mundo é na horizontal, então eu preciso da ajuda de Diego, que preciso da ajuda de Simon, que preciso da ajuda de Guilherme, que preciso da ajuda de Wild, enfim, isso que é uma comunidade, isso que é a Campus Party, todo mundo ajudando, todo mundo em prol de um bem maior, então eu não sei se a primeira Campus Party de alguém aqui hoje, a única coisa que acredito que todo mundo aqui, que já fez parte, que participa efetivamente, é que vocês venham com a mente aberta, para que vocês sintam a inovação, e para que vocês sejam agentes transformadores, dentro e fora da sua cidade, da sua comunidade, em prol de um mundo melhor realmente, então é isso pessoal, boa Campus Party, bom proveito para todos. Valeu, obrigado. Obrigado. Pirapora mesmo, a comunidade começou a se desenvolver bastante lá, a gente começou a fazer encontro lá, dar um apoio ao evento, e por aí a coisa deslanchou, né? Alguém que está aí, tem alguma dúvida sobre comunidade? Gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém? Quem tiver qualquer dúvida, gente, como criar uma comunidade, como desenvolver, é só falar com a gente, tá? Para finalizar, eu vou mostrar rapidamente algumas fotos, que representam as ações, que a gente falou um pouco aqui. Tá aí não. Eu vou te dando o joia aqui, você passa melhor, pode passar. Pode passar. Tá vendo? Para você ver que não era eu. Essa Game Jam, galera, olha para você ver, de um evento começa a brotar um bocado de coisa. A Game Jam é um campeonato de desenvolver jogos, então a gente falou o seguinte, tá, nós gostamos de jogos, quem gosta de jogo aqui, levante a mão. Tá, nós gostamos de jogos, e se em vez de só consumir jogo, a gente começasse a produzir? Aí a gente resolveu fazer a Game Jam, juntou pessoas e falou, ah, você vai dar um curso de como é que edita áudio, você vai dar um curso de como é que edita imagem. Ah, eu quero dar um curso de como é que usa o Construction, beleza, então já põe dentro. E aí foi juntando, nessa reunião, a gente criou o evento da Game Jam, criamos espaço para todo mundo jogar, igual o Guilherme Robert falou, e aí a Game Jam foi um sucesso, mais de 300 pessoas nas cidades, que gostam de jogos, que a gente não sabia que gostava de jogo, que não sabia que o outro sabia que gostava de jogo, e por aí foi, conectou todo mundo, e a partir daí nasceu um braço da comunidade, que é o Minas Ape Game Club, que é o pilar de jogos. Então, quem gosta de desenvolver jogo, ou de jogar, é aqui que ele se encontra. E aí a gente começou a juntar as pessoas e fazer atividades, meetups, para falar daquilo, e para ver quem gosta daquilo na cidade, para ver se vale a pena fazer um evento daquilo. Quem joga Dota, levanta a mão aí. Quem joga LOL, bacana. O que a gente fez? A gente fez um evento, a gente colocou o público que gosta de Dota, o público que gosta de LOL, e falou, deixa o pau cair a folha aí. Porque o pessoal tem muito essa questão de comparar um jogo com o outro, falar o meu é melhor, não sei o que e tal. Aí a gente começou, ou seja, eu mesmo que não conhecia nada dos dois jogos, estava ajudando a organizar esse evento. E eu comecei a entender a diferença de um jogo para o outro, o que tem de bom em cada jogo. E aí eu comecei a jogar o LOL, porque é o que o computador rodava, que o DOL meu não estava aguentando rodar no computador. Mas eu aprendi que o DOL tem um gráfico melhor, e tal, na edição que a gente estava comparando lá na época, e aí foi bem legal. Então a gente tem uma comunidade lá de pessoas que gostam de jogar os jogos. Então a gente volta e meia, consegue fazer um campeonato, a ideia é fazer um campeonato todo ano de cada jogo, com premiação, uma coisa legal. Teve um campeonato de LOL lá dentro do Instituto Federal, que a empresa que disponibiliza o jogo da Riot, como é que é o nome? Isso. A Riot Games, ela ajudou, ela deu créditos, ela patrocinou o nosso evento, gente. Foi fantástico, um time bacana pra caramba. FIFA e PES. Quem gosta de jogar futebol? Eu nunca gostei de jogar futebol, gente. Por quê? Eu sempre apanhei demais. Só do Super Nintendo, que eu aprendi uma manha de fazer gol no meio, e tal, de lá, daí foi, mas de lá pra cá. E a gente faz também. Me dá pra falar sobre o jogo de PES, sobre o jogo de FIFA e tal. E deve, o Minas Abbey Game deve. É pra quem gosta de desenvolver os jogos mesmo, usando o Scratch, usando o Construction, por exemplo, ali tá tendo uma atividade ensinando a usar o Construction 2. A gente fez lá em, lá na cidade de Espinosa, eu, Simon, Simon me ajudou a levar outras pessoas que pudessem ajudar. A gente foi lá na Espinosa, a cidade que é uma das últimas do estado, lá lá da Pontinha. A prefeitura deu apoio, a Unimont, que é uma instituição de ensino lá, deu apoio. A gente conseguiu ir lá, usar a estrutura deles, e fazer uma atividade lá, pra ensinar as pessoas a desenvolver jogos também. De forma muito simples. A gente ficou o dia todo lá, de manhã até a noite. E fez o campeonato, quem criasse um jogo, com a temática da cidade lá. Foi bem legal. É isso aqui, foi o Minas Ab Game Club, é o dia, que foi lá na Espinosa. Foi fantástico, foi muito bacana. A galera aprendendo a fazer jogos, bem legal. Aqui foi a edição desse ano. A gente já conseguiu ter uma instituição que dá um apoio muito maior, ela tem uma estrutura muito melhor, e agora a gente já vai conseguir utilizar ela sempre que a gente precisar. Ela abriu as portas pra gente, falou, o que vocês quiserem fazer, é só organizar lá, traz pra gente o projeto que a gente libera o espaço. Conseguimos trazer o Gabe lá pra nossa cidade, foi uma coisa bacana. Não foi a gente que trouxe, tinha as instituições trazendo, a gente deu apoio pra levar as pessoas. Uma coisa que a gente faz muito, galera, muita gente compartilha porcaria no WhatsApp, muita coisa ruim, não é? Tipo, é fácil de você ver uma linha de transmissão de coisa ruim. Agora, é fácil você ver uma linha de transmissão de um curso gratuito que está tendo lá no Instituto Federal? Não é. É fácil você ver uma transmissão de uma oportunidade de assistir uma palestra com um cara desse, bater papo com ele lá, tacar a cara, tete a tete com ele? Não, o povo não compartilha esse tipo de coisa. Tipo, ah, é chato, ah, não sei o que é, não compartilha. Agora, pode ter uma notícia de política, qualquer coisa ruim, mesmo que ele não saiba se é verdade ou se é mentira, ele está compartilhando, não é assim? Então, o que a gente tenta fazer é compartilhar, ajudar tudo. A gente não faz questão de, ah, coloca o nome da nossa comunidade aí, não sei o que, não, tem vaga, liberou ingressos para nós, era um evento pago, liberou os ingressos para a comunidade nossa, a gente saiu chamando. Pessoal, o que é de gente que no final ficou conversando com ele lá e aí tinha um tradutor do lado, foi fantástico, até eu bati papo com ele, foi maravilhoso, entendeu? Passa para mim, por favor. Aqui foi lá em Porteria, Indústria 4.0, já foi a galera lá que promoveu de forma orgânica, não é? Pode passar. A Game Jam, a gente sempre desenvolve a questão do trabalho voluntário, então, a gente convida a comunidade, a gente não faz a ação só nós três aqui, acabou, não. A gente começa a discutir quem quer, quem está disposto a separar um pouco de tempo, que a má desculpa do povo é que não tem tempo para nada, não é? Então, a gente pega quem tem tempo, quem diz que tem tempo, vamos conversar então. A gente conversa, vai atraindo mais pessoas e a gente convida os voluntários. E aí, esses voluntários é que nos ajudam a organizar os eventos, eles aprendem com isso também, assim como nós. Startup Weekend, que é um evento onde você aprende a criar uma startup em três dias de imersão, então, você começa sexta, sábado, domingo, você sai de lá sabendo o que é startup e como é que você cria uma. A nossa comunidade deu apoio para Animontes Claros ter essa edição, nasceu algumas startups, inclusive duas delas estão sendo aceleradas pelo Agita, que inclusive ontem a gente estava aqui no Sebrae tendo a capacitação, a gente já passou da banca de corte já e está desenvolvendo a ideia da startup. E a gente explica que é muito simples criar uma startup, gente. Quem aqui não sabe o que é uma startup, levante a mão. Quem não sabe o que é uma startup? Para quem não sabe o que é startup, é muito simples, é tecnologia, escalabilidade na ideia de negócio e você tem que resolver a dor ou problema de alguém ou trazer uma experiência ou um prazer nunca antes experimentado. Isso aí, gente, é uma ideia de negócio que vira startup. É só ter escala, usar a tecnologia de alguma forma, resolver a dor ou problema de alguém e as pessoas volta e meia têm ideias bacanas, só que elas não acreditam nelas, elas não acreditam que aquilo ali pode dar dinheiro ou às vezes acreditam mas não tem apoio, então o que a gente tenta fazer é isso. E esse evento, ele é feito pela Textar, a gente conseguiu fazer lá em Montes Claros e a gente teve membros da comunidade que são voluntários só participando do evento, não ajudando e outros, como eu, ajudando no processo de mentoria e de organizar. É o que a gente faz na comunidade. Hora você ajuda a fazer o evento e hora você está participando. É o que a gente tenta fazer. E aí começou a brotar várias ideias de startups lá. A gente já está com mais de 18 ideias de startup na nossa cidade começando a se desenvolver. Hackathon, da Indústria 4.0 também, a parceria lá com a FIPMOC, eles fizeram esse evento também, não foi nós que fizemos, a gente só ajudou a levar público, fazer caravana para levar para lá. Inclusive, foi uns vídeos muito bem feitos que o Hildo fez lá, fantástico. E começar a trabalhar a questão da Indústria 4.0, essa nova revolução industrial também da 4.0. Pode passar? Piscicultura. Aí alguém pode falar assim, piscicultura, o que vocês têm a ver com o evento de peixe, gente? A Codevast, que é a empresa que cuida de um canal de irrigação lá, chamou a comunidade nossa. Tipo, a gente faz um evento todo ano, um seminário, e o ano passado foi bacana, esse ano a gente quer fazer melhor, esse foi o segundo, convidou a comunidade nossa, Minas Apo. Falou, o que vocês têm para a gente poder pôr uma pitada de tecnologia? Na verdade, eles estavam querendo colocar pimenta mesmo de tecnologia, eles queriam algo bem diferente e tal. E a gente pegou e começou a falar, e se a gente fizesse um aplicativo para ajudar os piscicultores? Ué, seria bacana, porque lá atende uma região grande, várias cidades próximas. O evento foi feito, entupiu de gente, graças a Deus, e a gente trabalhou a questão de como fazer um aplicativo para a piscicultura. Nesse dia, foram apresentadas três ideias de aplicativos, inclusive, uma delas, a do Guilherme Robert, que está aqui, ele conseguiu desenvolver a aplicação, e agora, a instituição criou uma sala para desenvolver tecnologia, e aplicada a piscicultura. Foi uma coisa, assim, fantástica. E aí, galera, também a gente consegue revitalizar telecentros, como a gente tem pessoas que têm a expertise de desenvolver a parte de manutenção. Quando alguém tem alguma coisa que está sucateada, por exemplo, lá na cidade nossa de Janaúba, tem um espaço que se chama Espaço da Mulher. É um espaço só para as mulheres, onde as mulheres aprendem a fazer cabelo, aprendem a mexer com comida, nessa questão de gourmet, fazer roupa, salão de beleza. E aí, deu problema nos computadores dele. A gente foi lá de forma voluntária e consertou, e as peças que faltaram, a gente pediu na comunidade, a gente ganhou de algumas empresas. Pula para lá, para frente, beleza? E aí, o que a gente tem feito? Um belo dia, a gente juntou os membros da comunidade, alguns líderes, e falamos o seguinte, e se a gente começasse a sonhar com o espaço nosso, da comunidade Minas Apo? Porque, até então, a gente usa só o espaço das pessoas, e volta e meia tem aquele imprevisto, eu quero usar um espaço e está ocupado. Então, vamos começar a sonhar com o teu próprio espaço? Aí, muita gente virou assim, ah, então, vamos ter que fazer a parte jurídica, criar a CNPJ, aquela coisa toda. E a comunidade Minas Apo, ela não tem personalidade jurídica, tá? A gente faz isso de forma sem fins lucrativos, e a gente não trabalha com dinheiro, a gente trabalha com os outros recursos. E o que a gente fez? A gente começou a ver quem poderia ajudar essa ideia nossa. Gente, sem abrir a boca direito, a gente ganhou vários computadores, mesas, e a prefeitura está disponibilizando um espaço para a gente poder criar isso. E aí, veio uma instituição que é a Favago, onde eu trabalho, comprou máquinas, a laser, cortadora laser, impressora 3D, e já disponibilizou para a comunidade nossa. A gente já vai começar a usar elas agora, já. Pode ir passando. E, pessoal, eu, por exemplo, não entendia muito de programação antes de entrar na comunidade Minas Ava. E eu pensava que fazer aplicativo ou fazer sites era algo muito difícil, muito complicado. E, ao participar de alguns cursos, algumas atividades, e aprender algumas plataformas que têm curso bacana, eu já consegui ver o quanto isso é fácil. o difícil é a pessoa se preparar naquela área para se tornar profissional. Mas é fácil aprender programação, é fácil aprender a mexer com robótica, é fácil aprender a questão do hardware e do software. O difícil é a pessoa se dedicar e se esforçar para se profissionalizar, para se especializar naquilo ali, para desenvolver a perícia. E vocês concordam que é ainda mais difícil quando é você sozinho? Então, falar de criar uma startup, de programar um programador, de procurar um programador, é ainda mais difícil quando você está sozinho. O que a gente tenta fazer é juntar as pessoas que gostam do mesmo assunto e ajudar elas a se desenvolverem. Então, a gente tem pessoas que estão começando a aprender a desenvolver jogos e aplicativos, simplesmente juntando pessoas que querem aprender jogos, comprando o curso junto, os primeiros dois mesmo eu paguei, foi baratinho, 60 reais, eles dividiram entre quatro jovens, os quatro fazendo um curso de aprender a fazer jogos. Fizeram esse curso, já pediram outro e outro e outro, já estão indo para os quatro cursos de aprender a fazer jogos e estão lá na casa dele usando a internet e o que a mãe só obrigava dele estar jogando, a mãe entende hoje que quando ele joga, ele está fazendo um benchmarking do jogo, ou seja, ele está aprendendo como é que os concorrentes dele fazem jogos para ele poder chegar naquele nível. Então, é o que ele está fazendo, ele está aprendendo a criar uns jogos bem bacanas, inclusive usando o Construction que ele estava tendo atividade ensinando também e ele já está aprendendo e já pediu, prepara um curso aí que eu vou dar um curso do que eu aprendi. Isso é fantástico. Uma criança aí de 14 anos de idade já querendo compartilhar o conhecimento, né? Pode passar? Pode passar? Só para finalizar aqui. É... Vai... Psicultura. Psicultura. Aqui. Aqui foi o turmo do Agita já, que tem várias startups. No norte de Minas, teve um programa do Agita do Sebrae para ideias de negócio. Tipo, você tem uma ideia de uma startup e quer apoio para desenvolver ela. É o Agita do Sebrae. A gente conseguiu encaixar de 10 vagas, seis times. Seis. Seis times a gente conseguiu encaixar lá dentro. Tudo porque a gente simplesmente ensinou eles a fazer um pitch. Só isso. Ou seja, alguém tem uma ideia que utiliza tecnologia para apresentar lá, para escrever no programa, ele tinha que fazer um pitch. Quem é que não sabe o que é pitch, levante a mão. Pitch é o seguinte. Eu consegui apresentar o Minas Apps em três minutos. Três a cinco minutos. De forma rápida. É o contrário do que eu estou falando. Blá, 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 blá. É o contrário. Entendeu? Então, a sua ideia de negócio é você saber apresentar para alguém em três minutos. De três a cinco minutos. Você tem que apresentar a sua ideia. Falar o que é a ideia sua de negócio. Como é que você pretende ganhar dinheiro. Você resolve a dor de quem. Como é que você vai usar a tecnologia nela. Como é que você pensa em ter escala nela. Você apresentou isso em três minutos, você consegue vender seu peixe. Você consegue atrair o investidor. E você consegue atrair alguém que possa compartilhar da sua ideia e te ajudar a construir ela. Isso é o pitch. E aí a gente só deu apoio para alguns desses jovens aqui aprender a gravar um pitch. tipo gravar no celular. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, grava aí. É para você mesmo. Grava e apaga. Aí criou coragem, foi lá e se inscreveu e ganhou. A gente tem aqui alunos do curso de direito, enfermagem, arquitetura e urbanismo. O que esse povo tem a ver com a área de TI, gente? Nada. Só que o que eles querem desenvolver é simples. Exemplo. O curso de enfermagem fez uma aplicação chama Nurse Online. Que se você tiver, por exemplo, machucou, teve um corte, precisa fazer, sei lá, um ponto e o enfermeiro pode fazer isso, você não vai mais precisar ir no posto de saúde. Você só aciona eles e o enfermeiro vai até você. Simples. A expertise deles é de enfermeiro, é na parte de saúde, enfermagem. E aí o que eles vão fazer? Contratar alguém para desenvolver isso. E a gente está preparando para que a comunidade tenha programadores e que tenham pessoas que possam desenvolver isso. Ué, Diego, mas e se ainda lá não tem? Como é que eles vão desenvolver? Você pode contratar na internet alguém que faça isso, um freelancer e por aí vai. Aprender até mesmo a fazer. É o que a gente fez. Aí tem a parte de direito, arquitetura e urbanismo para quando alguém vai fazer uma reforma em casa e precisa de ajuda. Ou vai construir e precisa de alguém que acompanhe a obra. E aí o que ele fez? Simplesmente quer fazer uma plataforma onde a pessoa aciona. Alguém para poder apoiar ele. E aí são os alunos que vão poder estar atendendo. Simples assim. E aí a gente conseguiu já ter sucesso. Muito bacana. Aqui foi a primeira reunião onde a gente chamou empresários para poder falar de a gente ter o próprio espaço. Aqui é a biblioteca pública que entregou a chave para a gente e falou Toma, vocês têm um laboratório com 20 computadores e 10 mega de internet fibra ótica. Faz o que vocês quiserem. Simples assim. E aí a gente começou a fazer cursos. Teve um aluno do Instituto Federal que ele tinha acabado de formar. Ele já ia trabalhar com vendas. Vendas assim. Ele ia trabalhar vendendo roupa. não tem nada a ver com a parte de informática que ele tinha estudado. Assim, tem, tem. Porque dá para aplicar. Mas não é a área que ele quer se especializar. E a gente simplesmente conectou ele com a vaga que teve na prefeitura. Primeiro ele foi voluntário na comunidade. Se desenvolveu e aprendeu a consertar na prática. Porque ele aprendeu a teoria no Instituto. Mas na hora que dava o pau no computador lá ele não sabia que peça que ele podia pegar que peça que ele não podia. Ele aprendeu lá com a gente. Revitalizou o telecentro do espaço da mulher que eu tinha falado. Ele consertou lá. colocou rede 10 computadores para funcionar. Belezinha. E quando teve a vaga aqui a gente convidou ele. Ele foi lá e hoje ele está lá empregado pela prefeitura ganhando um salário. E com esse salário ele está conseguindo pagar a faculdade particular dele de contabilidade. Ele se encontrou na área da contabilidade e quer usar a tecnologia na área da contabilidade. Olha para você ver que fantástico. E o que a gente tenta fazer, gente? Tipo, como é que a gente trabalha? Qual é a estratégia minha dentro da comunidade? E muitos compartilham disso dentro da comunidade para desenvolver um jovem. É pegar o sonho dele para que esse sonho dele faça a vida dele mais feliz. E a gente só tenta dar apoio para desenvolver esse sonho. E a gente quer que ele sonhe alto, sonhe grande. E o que a gente tenta fazer é fazer com que eles entendam que o objetivo dele só depende deles para fazer. E a gente dá apoio porque volta e meia a gente desanima. Volta e meia a gente acorda preguiçoso. Aí a gente vai e faz um evento para movimentar e a galera vai, se encontra. E aí, que foi que você parou de fazer o curso e não sei o quê? E vai cutucando. Aí a pessoa uma hora acorda, uma hora continua. É o que a gente tenta fazer. Os eventos não são para mostrar glamour nem nada. Além de compartilhar conhecimento é para fazer aquele encontro das pessoas e dar um acordo. Ô, acorda aí, cara. Você falou que não ia estudar a programação lá? O que está acontecendo? Ah, eu não tive dinheiro para pagar o curso. Não, espera aí, fulano ali tem um curso que é gratuito, está disponível na internet. Vamos lá fazer. Robolivio, que é uma plataforma bacana que a gente estava utilizando também. E por aí vai. Então, a gente tenta fazer isso. Bem, o que eu tinha para passar era isso mesmo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Por favor, fica à vontade. Obrigada. Pode se apresentar, falar de onde é que você é, seu nome. Meu nome é Gabriel, sou de Itaflutone, estudo lá no Instituto Federal do Norte de Minas. É um campus recente, novo. Fui até da primeira turma do técnico de informática para a internet. Legal. E a minha pergunta é a seguinte, eu achei muito interessante a questão da comunidade, de tudo. E é uma comunidade voluntária, como você disse. Quais as dificuldades e também quais os benefícios de você estar trabalhando voluntário há tanto tempo? Bem, é uma pergunta maravilhosa. Maravilhosa. Primeiramente, a principal dificuldade é quando você começa a dedicar tempo demais e aí a parte financeira cai. A maior dor para mim, quando eu me intensifiquei muito na comunidade e comecei a esquecer de mim, você começa a ajudar, 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 acaba esquecendo um pouquinho de mim, foi quando a parte financeira baixou demais. Então, assim, eu estava fazendo muito trabalho voluntário e não estava conseguindo ganhar dinheiro para pagar as contas. E como eu sou casado, tenho filho para criar e tal, aí a mulher começou a reclamar, né, esposa e tal. Mas também porque era falta de controle minha, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver essa questão do controle do tempo. Comecei a controlar mais meu tempo. Hoje eu consigo fazer muito mais coisas e sempre tendo tempo para tudo. Tempo para a minha família, tempo para o trabalho, tempo para escutar os jovens que me procuram, tempo para o trabalho novo, os novos projetos que eu estou me envolvendo. Eu consigo encaixar tempo para tudo um pouco, graças a Deus, entendeu? E quando eu consegui controlar o tempo, aí eu consegui ganhar mais dinheiro e conseguir também ter um retorno ainda mais que veio pela comunidade. Então a comunidade às vezes abria muita porta para mim e eu não podia porque eu não tinha tempo. Tipo, ah não, não tem tempo porque eu marquei o evento ali, eu estou organizando até tempo, não vou poder fazer o seu serviço que você precisou. E aí o que eu aprendi? Que eu preciso compartilhar os serviços e as oportunidades que aparecem, principalmente quando eu não puder pegar. E é o que a gente faz dentro da comunidade. Por exemplo, o Anderson que subiu aqui e falou que ele não tem dono nenhum, é mentira dele. Por quê? Esses dias uma mulher estava precisando de alguém para editar um vídeo porque ela estava indo fazer o chá de panela dela. E ela dizia que eu preciso de alguém para montar as fotos para mim, fazer um vídeo bacana das minhas fotos, eu já vi que você fez um bocado legal, faz para mim de novo. Aí eu não tenho tempo, eu não vou poder fazer. O tempo que eu tenho aqui na minha agenda para esse período que você precisa, eu não vou conseguir encaixar. Simplesmente, passei e falei eu vou passar um contato de alguém aqui que está trabalhando com design, que vai conseguir escrever as letras, juntar a foto e fazer um negócio bacana para você. Passei o contato do Anderson. Então o Anderson não trabalhou de forma voluntária, ele recebeu pelo trabalho. Já recebeu já? Aí, já recebeu, beleza. E aí, que legal, a gente resolvi, eu resolvi já. E aí a coisa começou a bombar tanto que aí, por exemplo, o pessoal me procurou muito para a questão do marketing. Aí eu peguei alguns membros da comunidade e falei, vocês querem trabalhar com marketing? A gente quer, beleza. Então a gente vai dividir o bolo. Então o dinheiro que eu ganho eu divido, cada um cuida de uma parte. Um cuida do vídeo, outro cuida da imagem, outro cuida das redes sociais e tal. A gente começou a ganhar dinheiro junto. E a equipe minha começou a aumentar, a minha empresa começou a aumentar. E aí sempre que tem alguma coisa que eu posso passar para alguém, às vezes eu até tenho tempo para fazer. Eu pego e falo, não, deixa eu passar para alguém da comunidade. E outra questão do voluntário também é porque assim, às vezes as empresas, as instituições começam a explorar demais. Exemplo, sei lá, a prefeitura tem um fotógrafo e ele chama a gente e pede para me levar um fotógrafo voluntário. Aí eu fico me perguntando. Antes eu aceitava tudo. E eu explorava, aí sem querer eu até atrapalhava o voluntário, porque eu explorava muito ele também, aquela coisa. Aí eu aprendi como não fazer isso. Então é muito simples. Ué, mas espera aí, por que o fotógrafo lá não está funcionando? Ah, é porque parece que ele vai estar ocupado, não sei o quê. Então tenta ver com ele primeiro. Aí às vezes resolve lá também, entendeu? Então eu não falo não, mas eu tento descobrir o porquê e tal. e também aquele senso de não pode ser muito fácil, tem que ter alguma coisa. Então quando a instituição procura alguém voluntário, eu falo, tá, mas tem dinheiro para poder pelo menos pagar a alimentação para buscar lá na casa o voluntário? Porque muitas das vezes o voluntário, ele é menor de idade, ele tem essa dificuldade de locomoção. Aí eu pergunto. E aí quando a pessoa disponibiliza isso, beleza, ela pelo menos está dando uma contrapartida básica que já mostra que ela realmente está precisando e que ela vai poder ajudar. Aí dá muito certo. E também com isso eu comecei a tirar um monte de gente que só aproveitava da comunidade. Tipo que me procurava por eu estar um pouco à frente e falar, não, preciso de alguém para fazer um aplicativo para mim. Beleza, ele está querendo que faça o aplicativo de graça. Tipo, não, é. Ah, mas por que você precisa? Não, porque eu vou escrever minha startup ali e eu estou precisando apresentar o aplicativo. Você conhece o mockup? O que é mockup? É você fazer um desenho como se fosse o aplicativo. Você pode fazer isso. Ah, é mesmo. Então não precisa fazer o aplicativo. Não, não. Aí eu fui aprendendo. Mas essa questão do tempo, graças a Deus, hoje melhorou bastante. E assim, a comunidade, a gente quando é voluntário, a gente sempre ganha. Não tem como a gente fazer um serviço voluntário e não ganhar nada. A gente pode não ganhar dinheiro, mas a gente está ganhando experiência. Eu tenho duas grandes empresas que eu atendo hoje, uma indústria e um cartório da cidade. E foi devido à comunidade. Foi ele que viu eu ajudando em um evento a consertar a parte de rede. Quando ele precisou de alguém para consertar a parte de rede, ele perguntou por mim no evento, o pessoal me indicou, eu peguei o contato. Aí hoje eu tenho um contrato com essas duas empresas. É o que faz com que lá eu tenha um funcionário que inclusive era da comunidade, desenvolveu a parte de rede, microtec, questão profissional de servidor e ele está lá tranquilo, enquanto ele toma conta lá, eu estou conseguindo estar aqui para trabalhar. Então assim, o tempo, ele começa a se tornar escar, quando você não consegue dividir o trabalho. Quando você consegue dividir o trabalho e cuidar da sua agenda de tempo, você consegue impactar muito mais. Deu para responder? Obrigado. Uma outra coisa que eu achei bacana é o Instituto Federal, qual cidade mesmo? Almenara? Teoflotone. Hoje a gente tem presente aqui forte Teoflotone e Almenara, do Instituto Federal, de Porteirinha também. A gente não faz questão de ajudar ninguém a criar a comunidade para colocar o rótulo MinasApp. Exemplo, em Januário, a gente ajudou a criar uma comunidade, eles começaram usando MinasApp Januária. E simplesmente, eles bateram um papo e eu falei, vocês querem criar um nome para vocês? Ah, nós queremos, beleza, que nome vocês vão criar? Criaram um grupo no WhatsApp e todo mundo foi sugerindo os nomes. Aí escolheram lá Comunidade MaisApp. Pronto, eles têm o nome da comunidade deles. Está na rede do MinasApp, está da mesma forma. Em Porteirinha, tem um nome lá. Eu esqueci o nome da comunidade de Porteirinha. Tecport, é uma das empresas que dão apoio lá enquanto instituição. E quando eles querem fazer alguma coisa, essa empresa, Tecport Tecnologia, já dá apoio à comunidade MinasApp lá de Porteirinha. Então, assim, a gente conseguiu, graças a Deus, atrair bastante pessoas e está conseguindo ajudar muita gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, quem quiser meu contato ou qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, beleza? Obrigado.